Item 17, processo 48.554.09.2013.31. Autorização para Cataventos, Acaraú, geração de energias renováveis, S.A. Implantar e explorar a central geradora eólica Cataventos, Acaraú 1.1, localizada no município de Acaraú, no estado de Ceará. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Aqui, na verdade, é um erro material, porque quando a gente fez a instrução do processo, a gente não numerou com a resolução normativa que trata especificamente da autórgia de eólicas, e o prazo também foi alterado para 35 anos, e aqui a gente estava deixando com 30. Então está sendo feito um ajuste simplesmente na resolução em anexo, no voto nem está aparecendo isso. O exposto é direto para a decisão, então? Isso. Então, pelo exposto, se considerando que consta o processo 48.500.005409.2013.31, voto pela emissão da resolução autorizativa na forma da minuta em anexo, é a minuta que foi alterada, que visa otorgar a empresa Cataventos, Acaraú, geração de energias renováveis, S.A., a implantação e exploração da central geradora eólica Cataventos, Acaraú 1, e estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicado a TUSD e a TUSD, referente à comercialização de energia proveniente da EOL Cataventos, Acaraú 1, e se dilutando na sua produção quanto no seu consumo, enquanto a potência injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30 MW. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que decidiu pela emissão de resolução autorizativa, que visa otorgar a empresa Cataventos, Acaraú, geração de energia renovável, S.A., a implantação e exploração da central geradora eólica EOL Cataventos, Acaraú 1, e estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicado a TUSD e a TUSD, referente à comercialização da energia proveniente dessa eólica, iniciando tanto, incidindo tanto na produção quanto no seu consumo, enquanto a potência injetada no sistema for até 30 MW. Próximo vídeo.